O deputado Coronel Mocelin concedeu moções de aplauso ao Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e a oito campeões de salvamento aquático que participaram das competições mundial, sul-americana e brasileira da categoria. Em 1996, a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, criou um evento que inclui seminários e campeonatos para aperfeiçoamento das técnicas. Neste ano, a competição brasileira foi realizada em Torres, no Rio Grande do Sul, entre os dias 17 e 20 deste mês. E Santa Catarina trouxe ao Estado centenas de medalhas e sete troféus, conquistando o hexacampeonato. Eu fui presidente da Sobrasa por oito anos, estou na diretoria há 25 anos desde que começou, e eu ajudei a organizar diversos campeonatos brasileiros e sul-americanos. E nessa vez eu também fui como atleta, conquistei sete medalhas nesse campeonato. E a gente vê que é um estímulo dos guarda-vidas continuarem o treinamento, estarem preparados agora para a temporada de verão, onde vem milhares de turistas, o nosso litoral, nossos balneários. E esses guarda-vidas estão aí para proteger, sendo anjo da guarda e todos que estão frequentando as praias. O deputado Mocelin atuou no Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina por 32 anos. Na cerimônia, ele entregou moções a sete guarda-vidas de aço, títulos conquistados na competição nacional. São dois militares e cinco civis, entre eles o guarda-vidas civil João Gilberto Freitas Cauabata, que pratica natação há 22 anos. É uma honra estar aqui, eles abrindo esse espaço para a gente mostrar o que a gente faz. E não tem palavras assim, eles abrirem as portas para a gente estar aqui nesse momento. O cabo do Corpo de Bombeiros Militar de Florianópolis, Noé Medeiros Batista, também foi homenageado. Além do troféu guarda-vidas de aço, ele conquistou na Itália a medalha de bronze do Mundial de Salvamento Aquático. Essa homenagem para mim é um incentivo, porque eu sempre estou participando de campeonato e às vezes a gente falta um incentivo. Então, para mim, essa visibilidade para poder continuar treinando e já vislumbrar o Campeonato Mundial de 2024 na Austrália, para mim, já é um grande incentivo. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina também foi homenageado, porque é a corporação que coordena, além dos guarda-vidas militares, os mais de dois mil civis e voluntários que atuam no litoral e no interior para prevenir afogamentos e salvar vidas. O Estado é considerado o modelo neste trabalho e se destaca todos os anos no Campeonato da Sobrasa. Nós recebemos com muita alegria sua homenagem por parte da Assembleia Legislativa, que representa o povo de Santa Catarina. É a conquista de um trabalho de muitos anos, que iniciou ainda sendo desenvolvido pelo deputado Moçanin, quando ainda fazia parte da corporação do Corpo de Bombeiros Militar, e que fez com que nós pudéssemos evoluir através de competição. Através de competição, que faz com que a gente exerça a técnica, a eficiência e, acima de tudo, o amor pela atividade de salvamento aquático, que hoje é referência no nosso país. Obrigado. 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 Obrigado.